Se faltam ônibus nas ruas de Salvador, sobra paciência pra quem precisa do transporte público. Eu vim de caiazeiras, aí peguei um, saltei ali pra mim pra pegar um papai de curva. A gente tá que horas no trabalho? Sete. Já são quase dez horas da manhã e não chegou ainda? Tô aqui. Olha, o dia hoje não foi mesmo fácil para o soteropolitano. Além do terceiro dia de greve, muita gente teve que enfrentar chuva. Muito sacrifício, até porque é uma situação muito complicada, porque nós vivemos numa cidade das greves. Hoje, os rodoviários e os professores, daqui a uns dias os frentistas, posteriormente o pessoal do SAMU. O terceiro dia de greve dos rodoviários mudou mais uma vez a rotina de Salvador. Olha só a maior estação de ônibus da cidade como estava. Na Lapa, só entravam poucos ônibus do sistema complementar. Agentes da prefeitura intensificavam a fiscalização para impedir a atuação do transporte clandestino no local. A gente encontra uma avenida 7 bem diferente do comum. Muitas lojas, ó, ainda não abriram as portas porque os funcionários não conseguiram chegar aqui, já que não tem ônibus nas ruas. As lojas que abriram estão, assim, ó, praticamente vazias. Mas, segundo os empresários, a queda do movimento foi de mais de 60% desde o início da greve dos rodoviários. Eu vou conversar aqui agora com o seu Cícero. Tudo parado, né, seu Cícero, esses dias? Tudo parado, paradíssimo. Agora, não sei quem é que vai arcar com esse prejuízo do comércio. Se para alguns as coisas não estão boas, para outros a greve trouxe lucros. Nesta empresa, com uma frota de 230 táxis, o movimento aumentou 40%. A gente está na faixa de 1.300, 1.400 corridas. A mais? A mais. O problema é a quantidade de carros nas ruas. O trânsito da capital baiana, já complicado normalmente, ficou assim. Ainda pior nesses últimos três dias. Está muito difícil, muito complicado.